Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e hoje a gente vai falar sobre o ano que passou. 2016 foi intenso, coisa pra caramba aconteceu, coisa boa, coisa ruim. Às vezes no final do ano mais coisa ruim do que boa, ainda bem que o ano acabou, agora estamos em 2017. Mas tem coisas que aconteceram em 2016 que não podem voltar nunca mais, porque né, deu, já deu. E algumas delas foram tendências de maquiagem. Eu perguntei pra vocês lá no Instagram, no Facebook, quais foram as tendências de maquiagem que vocês mais odiaram ver em 2016 e que vocês esperam que não voltem em 2017. E eu fiz um apanhado do que vocês acham e do que eu acho também. E assim gente, algumas dessas tendências aqui, as pessoas usaram e foi legal durante um tempo e agora não é mais legal. Tem gente que usa até hoje e você pode usar todas as tendências que eu vou falar aqui, é super normal. Maquiagem é arte. E arte você faz do jeito que você quiser, é a sua coisa. Essa é apenas a minha opinião, então não se ofenda. Vamos apenas rir da nossa desgraça, porque eu já fiz muitas dessas coisas, inclusive recentemente. Mas eu aprendi, não vou repetir em 2017. Aquele contorno marcado com produtos cremosos. Gente, eu não tenho muita coisa contra pessoas que se contornam inteira e mudam completamente. Se a estrutura óssea para você ser uma outra pessoa, uma outra raça, tipo um alien. Não, gente, vocês podem fazer isso desde que seja bem esfumadinho natural, né gente? Não vamos fazer com o produto marcado, aí faz aquela linha aqui, sabe? Parece que cortou com a faca e aí não esfuma essa linha aqui. Vamos esfumar a linha, porque né? Isso pode ter sido tendência em algum momento da vida, não me lembro quando. Para mim sempre foi bem medonho. Mas as pessoas faziam e ainda tinha gente que passava aqui o contorno cremoso, sabe? E aí passava aquele iluminador embaixo que era para salientar mais ainda, sabe? A gente contornava tanto que quando olhava de frente assim ó, aparecia aquele alien. Sabe alien, predador alien. Era aquele mesmo. Então eu espero que essa não volte definitivamente. Espero que as pessoas aprendam a esfumar as coisas em 2017, porque se não esfumar não vai estar ficando muito bonito, né? Aquela tendência da sobrancelha preta. Gente, no meio de 2016 aconteceu uma tendência. No Instagram começou esse negócio, porque agora as tendências são ditadas pelo Instagram. Esses vídeos curtinhos de maquiagem, as pessoas vão tudo fazendo o que o povo ensina por lá. As pessoas estavam usando sobrancelha preta. Bem desenhada, nada esfumada. Não que usar sobrancelha preta seja um problema. Ainda mais para quem tem um cabelo preto. Mas por exemplo, a Karenzinha aqui. Imagina se ela desenhasse a sobrancelha preta da cor do vestido. E ia ficar muito bonito, né? E é complicado, porque quando você comete um erro na maquiagem, não importa que o resto esteja incrível, maravilhoso e impecável. Se você botou a sobrancelha preta, pronto. Não vai dar certo. Eu lembro que teve uma vez na minha vida, uns 6 anos atrás, que eu tava fazendo alguma gravação de alguma coisa. E o maquiador, ele foi me maquiar. Aquela, né? Des trauma da Karen. E ele foi corrigir a minha sobrancelha e ele pegou um lápis de olho preto e passou na minha sobrancelha. E eu não tava acreditando naquilo que tava acontecendo comigo. E eu falei assim, não, 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 não. Mas eu não gosto de sobrancelha preta. Eu gosto de uma coisa mais natural. E ele falou, não, mas é assim que eu faço. Eu sempre fiz assim. E eu, tipo... Então, não era bonito 7 anos atrás. E ainda não é bonito hoje ter uma sobrancelha completamente desenhada e definida. Faz parecer que você, sabe, fez laser na sobrancelha e acabou com tudo. E aí você teve que desenhar, porque você não tem mais. Isso não é uma coisa muito legal, né? Geralmente a gente quer que as pessoas pensem que a nossa sobrancelha, ela é natural. Nada contra, assim, que você que gosta da sobrancelha super desenhada preta. Mas, na minha visão, que eu gosto, que eu acho bonito, é uma sobrancelha mais natural. Então, eu vou maneirar no lápis preto e na sobrancelha mega definida também. Porque, né, tem que ser natural. Aqueles contornos do corpo todo. Então, surgiram muitos tutoriais de how to fake abs, how to fake big boobs. Todas as técnicas que as drag queens usam, surgiram tutoriais na internet. E as pessoas começaram a maquiar o corpo inteiro pra ir pra praia. Pra mim, isso é um pouco demais. Primeiro, porque aí você não pode entrar na água, né? Você entrou na água, tudo escorreu e vai virar um problema na sua vida aquilo ali. Também não pode suar, né? A não ser que você esteja com um negócio que seja super à prova d'água. Que na maioria dos casos, não é. Mas teve essa tendência aí dos contornos pelo corpo inteiro. Que eu realmente espero que não volte mais. Mesmo porque com esse monte de contorno, a gente fica procurando aquele padrão ideal de beleza Mas é que não existe. Que tipo, 1% da população tem, sabe? A gente se vê, não existe. E é complicado. E não é bonito, não. Ainda mais quando você não sabe fazer e fica tudo torto aí. Que não é bonito. A pior tendência foi inchar os lábios estudando algo. É, amiga. Tenho que concordar. Porque quando a Kylie Jenner disse que não era preenchimento, era só chupar aquele negocinho assim. E a internet foi a loucura. Tentando chupar um milhão de coisas. Garrafa, tampinha. Teve gente que se machucou. Ficou a boca toda deformada. Mas graças a Deus isso parou, né? Que eu acho que ninguém mais faz isso. Porque as pessoas já entenderam que aquilo na boca da Kylie Jenner é preenchimento mesmo. Não é aquele negócio de chupar essa coisa. Não foi isso que aconteceu ali. Iluminador muito marcado. Fica feio parecendo filme de ficção científica. Junto com as roupas prateadas. Sim, parece mesmo. Teve uma tendência, tipo, que as pessoas começaram a usar muito, muito, muito o iluminador realmente. E as pessoas começaram a usar em lugar errado. Por exemplo, assim, ai, não tem nada de errado você, tipo, dar aquela iluminadinha sutil na pontinha do nariz pra ele parecer mais fino e ir mais pra frente. Só que tem narizes e narizes. Daí eu vinha aquela mina com nariz deste tamanho ou aquele garoto com nariz deste tamanho. E ele pegava um iluminador assim, ó, hum, 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 e passava aqui. E ia ficar aquela bola assim, parecia um palhaço gliterinado. Foi muito sinistro porque não valorizava a maquiagem. Só parecia que seu nariz tava extremamente oleoso, sabe? Quando você fritou coxinha, enfiou o nariz na frigideira. Era isso que aparecia. E tinha gente que usava tanto iluminador nos lugares errados. Mas pra mim os dois lugares piores é a ponta do nariz, quando você põe muito, 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 muito. É pra ser discretinho, amigos. E aqui no arco do cupido. Porque aí você passa um iluminador discreto, assim, que é pra deixar o lábio maior. Só que as pessoas não se controlam. Elas passam, tipo, assim, no buço inteiro. Daí quando você olha pra pessoa, parece que ela está com o buço suado. Que é horrível, horrível. Não sei como as pessoas conseguem sair assim de casa. Mas acredito que eu já tenha saído com o buço suado de casa um dia. Porque, né, eu gosto de iluminador, mas eu não quero mais isso na minha vida. Então eu presto bastante atenção pra não passar iluminador aqui, amiga. Se você vai passar, passa só aqui, com um pincel bem fininho. Que é pra pegar só aqui, assim, sabe? Vai funcionar. Contorno Kardashian. Odeio aquilo. Então, eu acho que se o contorno ele tá bem feito, bem esfumadinho, natural. Quando você olha pra pessoa e não dá pra você ver que ela tá contornada, eu acho maravilhoso. Mas aquilo que as Kardashians faziam, nem sei se foi em 2015, 2016, não lembro quanto. Porque era colocar aquele iluminador aqui, branco, sabe? Aí passava um negócio muito escuro aqui e aqui branco, aquele quadrado, aquele triângulo assim, ó. Branco, branco, branco. E não era coisa de você usar um corretivo, alguns tons abaixo da sua pele, não, não. Era coisa de usar aquele negócio branco, amarelo, sei lá, ficava muito destacado. Não seja uma coisa ruim. Elas faziam isso antes e todo mundo achava muito bonito. Elas continuam fazendo isso, só que muito mais naturalmente hoje. Com um corretivo, um tom abaixo da pele. Mas tem gente que ainda se maquia como as Kardashians se maquiavam em 2015. Não vamos fazer esse erro, amigas. Não vamos cometer mais esse erro porque ficou no passado. Até elas desistiram do triângulo branco. Então vamos desistir também. Esse lance de base mate e pó pra selar tudo. Que aí você, né, fica com aquela cara bem ressecada. E aqui no Brasil ficou muito, muito famoso. Acho que em 2015, no início de 2016, as pessoas estavam loucas pelas coisas mate. Era tudo mate, o botão mate, a pele mate, o iluminador era mate também. Era tudo mate. O que não dava uma aparência de pele saudável. A verdade é que quando você usa produtos mate, a pele sempre vai tender a parecer mais seca e mais velha. E quando você tá com a pele mais luminosa, hidratada, ela tende a parecer mais nova, mais jovem. Sabe, uns aninhos a menos lá no RG. É uma coisa que pouca gente gosta. Então o que aconteceu é que às vezes a gente ia pra balada e a pele das meninas aparecia o quê? Bem seca. Tipo deserto, assim. Só tinha areia e o som quebradinho, assim, sabe? Dava vontade de sair com água termal na bolsa, fazendo só assim, ó. Que era pras pessoas se hidratarem, que elas estavam precisando muito. Mas não gastei a minha água termal só mesmo na minha cara. E fico muito feliz que hoje a gente dê valor às coisas que não são totalmente mates. Por exemplo, a gente prefere umas bases mais luminosas, um iluminador mais brilhosinho. Até o batom mate, gente. Agora tem brilhinho. Então tô feliz que a gente saiu dessa fase. Outra coisa que eu preciso acabar é aquela história da sarda falsa. Gente, o que que tá acontecendo com o mundo onde as pessoas estão se maquiando e fazendo bolas na cara para parecerem sardas falsas? Não que eu não goste de sarda, gente. Sarda é o meu sonho. Aliás, eu gostaria de ser renascida no corpo de uma ruiva, sabe? Jean Grey, com um monte de sarda, porque eu acho maravilhoso, lindo e tudo. Mas a gente não nasceu assim. Quando a gente não nasceu assim, a gente não devia tentar fazer isso com maquiagem. Porque não parece, não parece sarda. Tem dois tipos de sardas falsas que as pessoas fazem. Aquela que parece que você pintou a cara de preto, sei lá. Tava tentando fazer aquela maquiagem caipira aqui, sabe? Que usa as bolinhas pretas, só que você errou e fez aqui. Ou aquela menina que esfumou bastante, né? E aí parece que tá sujo aqui, que caiu barro, sabe? Que ela foi na roça e aí alguma moto fez brrrr na cara dela com barro e ficou tudo grudado aqui. Não consigo ver outra coisa, gente. Me desculpa se você faz sardas falsas perfeitas. Me perdoe, mas os dois tipos de sarda falsa que vi foi esse e não gostei. Não acho que as pessoas deviam continuar fazendo isso em 2017 nem em outro ano. Outra coisa que precisa acabar é essa história das pessoas testando todas as ferramentas que temos em casa pra passar a esparada na cara. Velho, em 2016 eu vi garfo, faca, escova de cozinha, escovinha de cozinha, esponja de cozinha. Eu vi gente passando base com pedaços de sutiã e eu vi gente passando base com absorventes na cara. E eu digo, esparem. Qual é o problema em usar a porcaria de um pincel ou de uma esponja que custa R$1,99, mas é apropriada para a maquiagem? As pessoas, às vezes, elas ficam tentando arrumar tanta solução que possa ser feita em casa que elas começam a pirar, sabe? É igual aquela história do... Ai, gente, mas não tem pó, vamos passar talco na cara. Sim, vamos entupir todos os poros pra sua pele ficar bem saudável depois. Ou então aquela história do leite de magnésia. Ai, quem tem a pele oleosa devia passar leite de magnésia na cara. Miga, não faça isso! Ele vai ressecar tanto a sua pele que vai dar aquele efeito rebote, que é quando a pele produz mais oleosidade para compensar que estava muito seco. Então vamos só não usar absorventes na cara. Nunca mais. Por favor. Outra coisa que precisa acabar é clickbait. Gente, eu não aguento mais. Entrei na porcaria do YouTube e clicar em um vídeo com um título maravilhoso e descobri que não era nada daquilo. Eu queria títulos, gente. Vamos fazer... Não vamos enganar as pessoas, sabe por quê? Porque as pessoas, elas se desinscrevem no seu canal. E elas fazem o quê também? Elas dão um de zoinha, dão um dedinho para baixo, fecham o vídeo em 30 segundos, o que ferra com o seu canal. Então vamos só não fazer mais clickbait, porque eu não aguento mais ser enganada e clicar nos vídeos achando que vão resolver a minha vida. E não, eles não vão. Não vão. Bom, gente, essas são as coisas que eu espero que não retornem em 2017. Quero perguntar para você. Qual é aquela coisa que você está torcendo para nunca mais viver na vida? Nunca mais. Nem em 2017, nem em nunca mais. Qual é? Me conta. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dá um joinha nesse vídeo e assiste os outros vídeos aqui do canal também, que são muito divertidos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo! Tchau!